Não faça como a Isabela, quer saber tudo, tudo mesmo, eu te conto no bloco social, tudo mesmo, confira. Como anda a novela de Gotino e o SBT, tem mais um capítulo. Datena criticando Jair Bolsonaro, pode ou não pode? Silvio Santos e sua história de triturar o SBT, tem ele, famoso pastor detonando evangélicos que saem do armário. Morre nos Estados Unidos, famoso ator de sucessos do cinema. Também, como anda a novela de Xuxa na Record, tem Netflix na história? E ainda, Zezé de Camargo tem doença e adia alguns planos. E mais um novelão, herança do Gugu, o Tiago Salvatico, suposto namorado do apresentador, deu uma entrevista ao Fantástico e muita gente ficou de boca aberta. Eu já te conto tudo. Não, não é você bebendo muito nessa quarentena, é que tem muita coisa acontecendo. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda pra sua mãe, pra sua tia, faz o que você quiser. Mas fica até o final que o bloco social tá começando. Hum, fala galera! Já curtiu o vídeo? Então, beleza. Deixa que eu te conto que teve polêmica essa semana na Band. Isso mesmo, no canal paulista dos bastidores. Três diretores se encalfinharam, porque não gostaram do tema do programa aqui na Band, do Lacombe. Bom, o tema era quem mandou matar Jair Bolsonaro. Para dois diretores importantíssimos da Band, esse assunto já tá encerrado. A Polícia Federal já afirmou que Adélio Bispo agiu sozinho. Mas Lacombe e sua equipe levaram o tema. E aí, a Band não gostou. Diretores da Band não gostaram. Mas o diretor da atração concordou. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Esse assunto já tá encerrado? Sim ou não? Se a Band voltar merece treta? Sim ou não? Hum, você sabia que a novela Avenida Brasil é a novela brasileira mais assistida no mundo? Sabia? Bom, Carminha e Nina foram assistidas em 140 países. Quase todos os países do mundo assistiram essa novela. E pra comemoração da Globo, agora no isolamento social, muitos países resolveram reprisar essa novela que movimentou o Brasil. Um momentinho de trégua na família do saudoso Gugu Liberato. É que João Augusto Liberato se formou na escola e tá indo pra universidade. Sendo assim, ele fez uma trégua com a mãe, Rose Miriam, e com as irmãs, Marina e Sofia. Teve festa, teve família reunida, teve homenagem ao pai em seu Instagram. E muitos famosos parabenizaram o João Augusto por mais essa conquista. Se o pai estivesse vivo, tava muito orgulhoso. Muita treta essa semana para a Rainha dos Baixinhos. Xuxa foi detonada por Patrícia Max, cantora famosa nos anos 80 e 90 no Trem da Alegria. Ela disse que Xuxa não cantava, Xuxa miava e deve muitos favores a ela. Xuxa não gostou. Por outro lado, Xuxa reatou a amizade com Andréia Veiga, primeira paquita. Isso mesmo, elas ficaram intrigadas por 15 anos. Ninguém se falava, mas agora Andréia Veiga resolveu pedir desculpas e a amizade retornou. Já Xuxa na Record, bom, tudo indica que Xuxa já tá pensando no próximo passo. E o próximo passo deve ser uma série que muita gente acredita que deva acontecer na Netflix. Será mesmo? Xuxa fazendo série fora da TV? Vamos para a nossa escola da TV. Nota 10 para o ator Ari Fontoura. Aos 87 anos, 87, ele tá brincando como um rapazinho no Instagram. Vale a pena curtir. Já a nossa nota zero vai pro Silvio Santos. O dono do baú tá brincando com o Triturando, o Fofocalizando, sai Mara, sai Liviandade. Chega mais gente, sai depois de novo. Como é isso? É brincadeira ou é TV Levisão? O pagodeiro Belo aumentou a segurança. Como assim? Ele agora se sente sarado. Aumentou a segurança por conta do assédio das fãs. Ex-louro, ex-magrelo, o Belo mais amado do Brasil. Diz que agora a mulherada tá caindo em cima, já que ele tá com um corpão sarado. Olha o decote. Pode ou não pode? Deixa seu comentário que eu quero saber. Dessa vez quero sim. Hum, o que houve? O que aconteceu? José Luiz da Atena criticou o presidente Jair Bolsonaro após o governo ter anunciado a saída de Nelson Taich do Ministério da Saúde essa semana. Durante seu programa na rádio Bandeirantes, o apresentador afirmou que o governante da União tem tido um comportamento prejudicial ao Brasil. Segundo da Atena, mais ele, Nelson Taich ficou desmoralizado pelo Bolsonaro, né? Que tá dando uma de rei só. O Estado sou eu. Disparou o jornalista. Ele ficou desmoralizado pelo Bolsonaro quando abriu a barbearia, salão de beleza, academia, sem avisar ao cara. Ali o Taich já podia ter saído. E culminou com a cloroquina. Avisou o da Atena. O que tá acontecendo? O da Atena sempre defendeu o presidente Jair Bolsonaro. Pra soltar essa indireta, essa direta mesmo, aconteceu alguma coisa. Eu quero saber. A novela Aventuras da Poliana do SBT tá ganhando no ratinho. Nunca vi tanto teste de DNA. Já Bruno, da dupla Bruno e Marrone, decepcionou os fãs ao não participar da live do seu filho Enzo Rabelo. Muita gente ficou chateada. E ela, Marina Rui Barbosa, se envolveu numa treta política. Como assim? Ela quer o adiamento do Enem esse ano. Os pobres estão sendo desfavorecidos. Infelizmente, faleceu essa semana nos Estados Unidos Fred Willard, de 86 anos. Ele ficou super conhecido no Brasil por sua participação no filme American Pie. Muita gente curtiu esse filme. Mas ele fez muita série, principalmente para a Netflix. Foi o Frank Duff, em Modern Family, que durou quase 10 anos no ar. Ele deixou uma série pronta, prontinha para ser estreada na Netflix. Space Force, que ainda vai ao ar a partir de 2021. Que pena. Mais uma perda. E a novela do Reinaldo Gotino no SBT? Bom, muita gente viveu essas expectativas. A gente falou aqui. Mas tudo indica que não. Reinaldo Gotino vai passar os 5 próximos anos na CNN Brasil. É um contrato milionário. Apesar de Silvio Santos ter esse interesse, o rapaz, que no início ficou diferente, muita gente questionou. Agora ele deslanchou, segundo críticos da TV. Ele está muito bem na CNN e acho difícil ele sair. O Reinaldo já avisou que, após 5 anos de CNN, quer ir morar em Portugal. Não quer mais nada com a TV. Se o Silvio Santos vai bancar, vai jogar dinheiro para fora para investir no Reinaldo, eu não sei. Mas acho bem difícil. Já Graciela e Lacerda e Zezé de Camargo adiaram um pouco o plano de terem filhinhos. Como assim? É que o irmão de Luciano vem sofrendo de problemas de saúde. Um deles é um cício nas cordas vocais. No entanto, foi a chegada do novo coronavírus que fez o sertanejo e a esposa mudarem os planos de gravidez que estavam sendo planejados para 2020. Por conta desses acontecimentos, optamos por adiar um pouco nossos planos. Mas assim que esse momento apreensivo passar, vamos focar na realização desse sonho. Os embriões já estão congelados. O momento certo, Deus vai mostrar, disse Zezé à revista Quem. Bom, Zezé, como todo mundo sabe, vem se tratando desse problema nas cordas vocais que muita gente tem questionado como má qualidade no canto. A gente fica torcendo pelo sertanejo e pelos filhinhos também. Um assunto que rendeu essa semana foram as críticas do pastor Silas Malafaia, a cantora evangélica Priscila Alcântara e ao cantor, ex-cantor gospel J.A. Como assim? É que o pastor fez um vídeo, uma live no YouTube e detonou os cantores gospel ou cantores evangélicos que se aproximam do público LGBT. Para Silas Malafaia, essas pessoas não seriam de Deus. Como assim? Cantor evangélico que se rende ao grupo LGBT e às causas LGBT não é bem-vindo, pelo menos na igreja do Silas. Silas também detonou, destilou o seu veneno para Lucas Santos, filho da Êxula. Segundo ele, está virando moda filho de pastor sair do armário. A igreja de Jesus está aberta para todos, mas não está aberta para tudo. Isso é conversa fiada, disse o pastor. E aí, como é que vai ficar a história de Êxula com Silas Malafaia, que é seu cunhado? Já que Silas está detonando o filho da cantora gospel. Hum, mais nada superou Tiago Salvatico no Fantástico. Como assim? Quem é Tiago Salvatico? Bom, Rose Miriam disse que nunca ouviu falar nele. Tem muita história para render. Tem muita coisa nessa história de herança do Gugu. O rapaz foi ao Fantástico e revelou sim. Ele teve um relacionamento de oito anos. Começou em 2011 com o Gugu. Ele tem muitas provas, segundo ele, e vai mostrar na justiça. Por enquanto, os bens do Gugu continuam todos na mão da Aparecida Liberado. Nem para filho, nem para mulher, nem para ex-namorado, nem para ninguém. Parece que essa história é bom. Vai durar muito mais que sua quarentena. Vai durar muito mais que seu isolamento social. O que é que você acha? Então curte, comenta, compartilha, faz o que você quiser. Aqui você manda, aqui você pode tudo. Aquele beijo, aquele abraço. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.